Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de X-Con Camera Squad. Galera, essa missão aqui é muito fácil, só que não. Vamos lá tentar sobreviver. Essa aqui acho que é a missão mais quebrada do jogo, né, do refém. E ainda mais nesse mapa aqui cheio das low cover explosivas, que definitivamente nunca explodiram na nossa cara. Eu acho que ele vai ser razoavelmente sossegado, né? Bom, primeiras coisas primeiro. O inimigo mais perigoso aqui com certeza é o Codex, porque ele vai desligar a arma de todo mundo, vai ficar enchendo o saco, teleportando e flanqueando. E provavelmente assassinaria nosso civil com uma extrema facilidade. Então a gente vai tentar acabar com ela o mais rápido possível. Uau, bom tiro. E você vai usar aquela habilidade do Dazzlon, então a gente vai tentar deixar todo mundo tonto. Quem que vai ficar tonto por mais tempo? Bruiser. Droll. O Bruto lá no skin de inferno, porque Brutus tem shotguns. Mas todo o resto vai ficar desorientado, ele só vai ficar desorientado por um turno a mais. Olha que beleza. Isso aqui que é habilidade boa, pessoal. Mais ou menos. Enfim, eu poderia desligar agora o cara que vai atirar, mas eu vou torcer pra ele estar desorientado e não conseguir fazer nada. Vamos dar um tiro aqui. Boa. E agora a gente pode tentar dar um tirinho. Vamos ver quem que tá aí, flanguante. O acólito tem 100% com 10% de chance de mira. Tem a possibilidade de matar esse maluco. Mas eu tô preocupado com as pessoas que têm bala. Vamos ver você. Horroroso! Errou! Tá. Tentativas tentatantes. Vamos ver o que vai dar. Esse é o VIP. Esse é o VIP. Beleza. O VIP está entre nós. Bom, pessoal. O que eu posso fazer? Eu posso atirar e dar overwatch, mas isso não vai... Quer dizer, ele pode ser que sirva, porque esse cara vai agir. Cadê o acólito? É o quarto, sim. Eu posso dar um tiro, correr lá pra frente. Eu vou dar dois tiros. Eu vou dar dois tiros. Tonei! Dou um tiro. Vai! Ihu! Easy! E agora a gente pode dar mais um tiro, porque pistola OP. Alguém com a possibilidade de morrer num tiro só? Trooper tem armadura. Cover. A qual ele tem a possibilidade, né? Não boto muita fé, mas tem a possibilidade de morrer num crit, talvez. Uou! Mas o que é isso aqui? Bom, tem toda a muvuca aqui junta. Isso aqui é meio perigoso, mas eu acho que não tem o que fazer, porque se eu virar de costas ali, a gente vai tomar um flanco. E esse aqui é o refém. Tipo, ele não tem pra onde ir. Ele tem que ter cover pra cima. E não tem... O melhor lugar seria ali. Mas a cobrinha já roubou. A gente tem que fugir com ele pra aquela direção. Então, véi. Resista! Resista! Bom! O que eu posso fazer aqui de zoeira? Eu posso reposicionar o meu atirador pra ver se ele consegue pegar mais um aqui. O que vai ser o próximo? Dois, 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 dois. Vai ser esse maluco. Eu desse dois dera aí na frente dele, na cara dele, eu acho que daria certo. O problema é que eu não consigo pegar uma posição flanquente pra fazer um abuso desse aí na cara dura. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Dois, quatro, cinco. Consigo dar um aqui. Não. É, não tem... Tem todo aquele posicionamento que eu achei que ia ter. Não. Tá pensando em trocar de lugar com ele, né? Tipo, vai, troca de lugar e manda ele atirar. Bom, posso fazer o contrário. Hã? Por que não? Tá. Eu vou me expor. Vai ser meio baleia. Mas... Tá? Nós vamos então colocar... Blue Blood pra agir. Próximo turno é tuve. Você acabou de atirar, vai atirar de novo. E aí, ao invés de transportar o Blue Blood, que eu gostaria de fazer, eu vou transportar esse maluco pra ficar coladinho. Certo? Por sorte, eu ainda assim peguei um pouco de cover. Então, essa habilidade realmente é muito boa. É muito, muito boa. Então, gostei bastante dela. E eu poderia dar um tiro flanqueante nele, se quiser, né? Só pra garantir. Ou, deixa eu ver. Tirar ela nos 15 do inferno. Mas seria meio inútil, né? Seria só de zoeira. 53% com uma chance de matar. Olha! Torce! Né? Passou raspando. Tá bom, vai. Não posso reclamar. A gente já deu bastante sorte. Enfim. Tiro a queima-rosca. Boa! Queima-rosca dele de novo. Peraí, esse aqui tem 3 a 4 de dano. É, no mínimo mata. Então, tá garantido a kill. Perfeito! Isso! Bom, galera. Faltou um maluco. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Faltou um maluco. Olha, 2 a 3 de dano. Existe a possibilidade? Deixa eu ver. Isso é maluco. Vamos ver se você mata o amiguinho aqui pra mim. Vai lá, Fih. Target espotado. Não, atirou lá atrás, né? Infelizmente. Não é ruim. Mas não é bom. Certo? Então... Flash Bang. Poderia tentar. Mind Flay. Mind Flay. 2 e 3 de dano. Não ia ajudar muito agora, tá? Eu tenho uma chance razoável de matar, falar a verdade, viu? 3 a 5. Ah, vamos lá, vai. Rapaz. Para tirar nosso carrinho aqui. Carinho da alegria. Bom, nossa... Nossa, olha a mobilidade da bichinha, rapaz. Tá muito boa. Nós, em teoria, poderíamos trazer o bruto ali e tentar se amarrar nele. Eu acho que daria. Ou tacar um catarrão venenoso. O catarrão venenoso não diz qual que é o dano. Pera aí. É, não diz qual que é o dano do catarrão venenoso. Então, tem esse problema. Poison Blast. Explode. Poison todas as unidades. Pequeno dano. Eu vou usar ele pela ciência, pessoal. Eu não sei se, 1, ele vai desligar o Overwatch. 2, se ele vai dar algum dano, talvez, nos carros. E 3, se ele vai gastar o meu turno e acabar. O dano 3 ali embaixo. Pelo menos isso ele tá mostrando. Vamos ver. Eu espero que ele não acabe com o meu turno, mas eu acho que vai. Não acabou, rapaz. Que beleza. Em teoria, a gente pode matar agora, então. Se liga. Se eu puxar o bicho... Não alcança? Ah, não alcança. Se eu pudesse puxar o bicho... Ele já tava venenoso. Enrolar nele ia dar 2 de dano. Aí o veneno termina de matar. Ia ser muito bom. Mas tudo bem. Uma chance razoável. Vai lá. Boa. Ihu! Cara, pro carro ter explodido de uma vez só, eu acho que o catarrão venenoso deu dano sim no carro, hein? Ixi! Fodeu! Corre, Berg! Corre! Pela sua vida! Aliás, vai com tudo, mano. Não pensa duas vezes. Ah, vai ficar flanqueado! Foda-se! Vai, mano! Vai! Depois a gente lida com o cara. Aproveita que só tem um inimigo. Isso aqui é milagroso. Normalmente a gente não tem essas oportunidades. Ah, Shelter. Shelter, eu poderia expor aquele cara completamente pra facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se dá pra ver ele daqui. Não, não. Daqui dá, dá. Daqui dá, ó. Tá vendo? Eu poderia deixar ele totalmente exposto. Troca de lugar com ele e já era. Então... Vamos que vamos. Agora os outros vão lidar com ele. Tô gostando da habilidade desse cara agora aqui. Ele dá defesa. Bem mais seguro de usar. Então, aproveitar que o cara tá ali no meio do nada. Vou dar um tiro. Boa. E vou aproveitar pra terminar de correr. Se fosse necessário, eu dava um... É bom, vou dar Overwatch de qualquer forma, né? Isso é muito bom. E... Corre, Berg! E aí, cobrinha? Então, velho. Eles vão dar reforço agora, mas... Ao mesmo tempo, né? A gente tá numa situação razoável aqui. Eu acho que a gente já tá na beira de escapar. Não sei se vai dar pra escapar com todo mundo. Eu espero que sim. Vou dar um over aqui, só pra ver das dúvidas. Três, maluco. Boa. No Snake Waifu, no Snake Laifu. Olha, infelizmente, não dá pra chegar ali num turno só, hein? Então, vem aqui, que é o mais perto que você chega. Tá, tem um maluco lá longe que pode tá vindo aí. Então... É, eu não tenho visão da galera pra fazer muita coisa. O que eu posso fazer... Deixa eu ver. Putz, vai vir reforço infinito, tá vendo? Direto, aqui já vai ter mais um reforço. Então, eu vou começar a recuar mesmo. E quem quiser vir atrás, que leva Overwatch, ninguém... Né, tá nem aí. Seguinte... Podia até trocar de lugar com esse maluco. Só que se ele morrer, lascou. Então, quem que tá mais pra trás aí nessa brincadeira? Ela corre pra caramba. Talvez o Verge. Blood. Mas não dá pra ver ele, né? Tá. Bota o Blue Blood pra cima, que ele já fica lá pronto pra fazer a zoeira dele. Oh, isso é freaky. Tá, o Overwatch tá firmando. E você já tá com 50 de defesa, apesar de poder ser flanqueado e tal. Mas... Quer saber, mano? Acho que eu vou botar ele ali. Com 50 de defesa, ele praticamente tá no cover. O único problema é a chance dele levar crítico. Se ele levar dos dois, ele se lasca. Bom... É aquele esquema, né? Eu troco de lugar com a cobrinha e a cobrinha puxa. Realmente. Esse lugar realmente tava meio ruim. Provavelmente eu vou ter que trocar depois. Vou ficar mais um turno esperando. Vamos ver o que vai dar. Ai, sabia que ele tá numa posição horrível. Tá sem bala. Isso é triste. Ué? Pera aí, buga não. Dois. Tem chance de matar? Tem. Vai matar? Não sei. Só sei que vou ter que segurar. Boa. Esse aqui ainda vai agir. Então a gente sabe que vai dar caca. Talvez. Dá um flashbang. Dane-se. Mano, corra pela sua vida. Então a gente tem que correr dos dois lados. Só que se vier retão aqui pelo lado, dá pra tomar flango. Hum, vem mesmo. Ah, mas tá nem aí. Beleza, beleza, beleza. Olha, deu certo. Eu posso correr um pouco. Puxar pra... Porque aqui vai ter que vir um turno e mais um. Então eu acho que eu posso vir aqui um turno e puxar ele pra trás. Lá de cima eu acho que tá safe. Fala a verdade. Hum, vamos. Até porque ela corre um pouco mais. Então ela pode se dar o luxo de gastar esse negócio. Deixa eu ver. Vem cá, shelter. Espero que você tenha tomado um banho hoje. Você tirou o meu balanço. Certo. Tá. Cobrinha é a última, mas ela é mais estancosa, né? A gente vai ter que torcer pra ela conseguir aguentar os tiros e tudo mais que vão vir. E assim, ó. Tem reforço vindo até agora. O negócio é literalmente infinito. Tem o que fazer. Hum. O que eu posso fazer, na verdade, é o prepare. O prepare. Preparation. Ele se prepara pro próximo turno aumentando a sua defesa em 30. Seu dodge em 50. E o próximo turno é movido mais cedo na timeline. Ou seja, se eu deixar preparado com todo mundo, inclusive na cobrinha ali, eu acho que a gente consegue fazer. Porque assim, eu vou ter que esperar todo mundo agir de qualquer forma. Então se eu tirar todo mundo, eu acho que vai ser zoeira. No próximo turno, esses dois vão agir. De qualquer forma, né? Se eu conseguir matar o de 3. Cadê o 3? O 3 é aquele. Já seria uma mão na roda. Então vamos... Vamos não afobar, vai. Vamos com calma. Meu amigo. Tocador de birimbau. Hum... Eu preciso, na real, te curar. Porque eu não sei se você vai sobreviver ou não. Deixa eu ver se dá pra fazer daqui. Tá. Hum, que delícia. Aqui. Deixa eu pegar isso. Pronto. Free heal. E agora nós vamos trocar de lugar. Porque se for pra esperar mesmo, a gente vai esperar um estilo. Peraí, eu consigo subir daqui depois? Consigo, né? Tá. Trocar de lugar. Ele é o mais frágil, acho que, dessa brincadeira. 50 mais de defesa. Próximo turno a gente vê o que vai acontecer. Droga, fiz merda. Mas tá. Fuck! Ah, bom. Parcialmente, né? Porque ela vai chamar tiro. Ela tem muita dodge. E agora tem muita defesa. Então, talvez, ela gaste os tiros dos caras. Ah, que delícia. Três. Potencial de matar. Segura aí, velho. Vamos ver se a gente mata esse cara aí. Porque ele vai ser o perigo do próximo turno. C. Cadê o de três? Vai. Boa. E agora a gente pode andar dando Overwatch de grátis. Vai. E... Voz me C. Normalmente, eu usaria o Battle Madness. Mas, como eu não tô querendo matar ninguém, vou dar um estupor só pra ver se estuna de vez. Então, dois. Perfeito. Menos um pra agir. E vamos subir. Foi ruim não, pessoal. Rapaz, você conseguiu errar um tiro. Olha aí, tá vendo? Falei. Ela tá com 50 de defesa. Ou seja, ela tá praticamente com uma full cover. E ela tem 70 de chance de esquiva. Duas esquivas seguidas. Então, os caras tão atirando, achando que vai dar crítico fácil nela. E ela falando... Haha, não. Então... É. Boa. Então, vamos lá. Agora a gente sabe que dá pra fazer a zoeira. Sem gastar o turno. Eu vou dar uma catarrada só de zoas. Dá uma catarrada lá. Vai. Quem que é o próximo? Cinco. Criatuna. Vai lá. Catarrão nesse cara. O catarrão nesse que tá estunado. É catarrão não estunado, velho. E pronto. A gente sabe que ela consegue ir embora de qualquer forma. Acabou. Um. Mais gente chegando. Nossa senhora. Só não vem mais porque tá no limite. Depois, né? Se a gente deixasse esse tempo aí, ia ficar vindo mais. Cara, se eu deixasse o catarrão ali no ponto do spawn, será que todo mundo ia vir envenenado? Ia ser da hora. Vamos lá. Bora. Tem que tomar muito cuidado pra não clicar errado. Porque se clicar errado aqui, eu vou chorar assim. Posição fetal até amanhã. Bora. E bora. Cara, melhor missão. Nunca erramos. Nunca perdemos. Nunca precisamos dar load. Gostei dessa missão. Mais fácil do jogo. Bora. Ah, o que que deu aqui? Frag grenade. Finalmente uma granada com dano real, né? Eu acho que deve dar pra usar ela sem gastar o turno também. Vai ser muito bom. Se a fear terminou o basic condition, faltaria de movimento. Mas eu não sei se eu quero. Boa. Tô gostando do time, dessa variação que a gente tá fazendo com o time. de ficar trocando. Field Team Payday. Infelizmente não deu pra colocar mais coisa. Mas, olha que legal. Supply. Enhança de armor upgrade. Pronto. Agora nós temos armaduras melhoradas. Olha que beleza. Sabe o que mudou? Nada. Ei, tá tudo igual. Eu acho que eu be loadout. Enhança de body armor. É. Sabe o que mudou? Nada. Que legal. Bom. Tamo aí com as body armors. Contra as minhas vontades, nós vamos treinar aqui. Eu vou fazer o treinamento básico do ET Bilu. Porque é complicado ver ele quase morrendo com todo o tiro. Então, agora a gente tem uma armadura um pouco melhor. Quem sabe com uma vida um pouco melhor. Ele fica falando, tipo, sei lá, da hora a vida. Enfim, a gente gastou todos os créditos. Temos aí um pouco de Intel e Elirium. Tá fazendo aí as pesquisas. Tudo certo. Tudo indo. E a cidade tá indo pro inferno. Deixa eu ver. Um, dois, três. Logo vai terminar os negócios, né? Certo. Olha. O que a gente pode fazer? Ô, Fih. Para de piscar à toa. Tem nada pra piscar aqui, não. Vamos lá. Nós vamos... Ó, ali vai entrar em estado de anarquia de novo. Aí no próximo turno a gente vai lá e dá vigilância de novo. Pra segurar esse estado aí. Então, né? É. Porque eu gostaria muito, pra falar a verdade, se eu fizer a Assembly. Putz, é verdade, rapaz. Verge. Você vai biluzar depois, rapaz. Porque você vai ter que fazer um turno aqui pra gente terminar a pesquisa. Mais rápido possível. Próximo turno aqui a gente vai dar um negócio que vai descer, acho que quatro. É um mais três. É. Vai descer quatro. De um rest. Finalmente vão começar a descer de verdade. Olha. Créditos são necessários pra gente colocar, né? Os negócios em prática. Mais ou menos um tempo, Intel vai ser necessário agora que a gente vai upar ainda mais, né? Os... Os times de campo. Então, vamos lá. Intel pra Intel pra Intel. Investir na infraestrutura pra melhorar a infraestrutura futura. De alguma forma, a Progeny trouxe as suas mãos em um código experimental. Eles estão usando isso em maneiras que nunca foi pensado. Precisa-se disso. Se você forçar eles a se espalhar de novo, o código vai deteriorar. Tá, então, eles encontraram um codex experimental, né? E estão usando de uma forma que os codex nunca foram feitos para serem usados. Sabe-se lá o que eles estão fazendo com esse negócio, né? Provavelmente, sei lá, alguma coisa relacionada ao Wanderlei. Certo. Fio de tins podem ser apaginados para o nível máximo. O que mais? Eles disseram de pistols seria bom, viu? Eu vou te dizer como o mundo está. Mastercrafted Armor. Olha, seria muito bom a gente ter armadura top de top. E eu tô pensando em já pegar armadura. Porque com a vida baixa, com a armadura boa, a gente tem a chance de sobreviver mais erros. Então, pode ser uma boa. Rich Explosives, bonito, só que não. Improvamento de Kids, Androids. Ninguém liga para os Androids modulares. Eu acho que eu vou nas armaduras top de linha. Depois eu vou upar as pistolas, porque o pistoleiro tá carregando o time. Pelo menos em kills, ele obviamente tá carregando o time. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Armadura top de linha vai demorar... Nossa, 8 com o cara... Nossa senhora, será que eu quero fazer isso agora? Porque, assim, tá na metade do tempo, né? Normalmente ia demorar 16 dias. Aqui vai demorar, entre aspas, só 8. Uau. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Yep. É isso mesmo. É isso que vocês viram. Enquanto isso, tem pesquisa que é tipo 2 dias, né? Aí a gente fica pensando... Mano, eu quero ficar 8 dias ou eu quero melhorar logo a pistolinha? Vamos melhorar a pistolinha, vai. Pistolinha. Dá refunde aí, filho. Devolve aí meus delirium. Pronto, 3 dias. Maravilhoso. E tebilu, cara? Você ia fazer seus negócios aí, mas... Eu quero deixar você top de linha logo. Deixa aí. Uma hora a gente termina de fazer esse negócio. 6 dias, a gente pode sobreviver. Sobrevivemos até agora. Libas. Vamos dar uma olhada como tá essa cidade maravilhosa. Bom, agora tá no máximo esse bagulho, né? Então o que vai acontecer se eu botar ali no máximo? Menos 2 de unrest toda Friday. Então dá um upgrade aí. Tem que ter bem de intel. E o fato dele estar no nível máximo vai fazer uma redução de 4 pontos de unrest. Então... Pronto. Agora a gente vai ter muito... Opa! Muito tempo aqui pra descansar, deixar o bagulho cair. Vai ficar muito mais fácil. Já as missões... Só tem uma missão no caso. Que interessante. Então, ó. Aqui... Tá. Locate Power Spikes. A gente poderia fazer a missão agora. No caso eu não vou. Eu vou deixar subir porque é só um por vez. E ali o negócio tá indo pro inferno. Então se eu fizer essa missão aqui, ele vai reduzir. Em vez de ir pro 5, ele vai pro 0. Não dá esse Prison Break. Eu tô precisando de dinheiro de qualquer forma. Ah... Prisioneiro de rotina. Chegou. Tal. Whatever. Vambora. Todo mundo tá pronto? Todo mundo tá pronto. Lembrando que eu ganhei, pessoal, uma granada de fragmentação. Quem pode usar granadas? Com certeza esse cara não, porque eu quero que ele atire duas vezes. Você já tem a de stun. Então... Você normalmente puxa e enrola. Então eu também não queria. Vai ser tu. Apesar que eu também tô, né... Trocando de lugar com a galera e tal, mas... Se o tempo permitido, a gente vai usar uma granada aí de fragmentação. Fragrenade. Ela dá 3 aqua de dano. Rende 10. Rádios 3. Shred 1 bom pra atirar armadura. Muito bom. Bora, galera. Vocês estão prontos? Vamos. A gente vai começar, então. No caso, putz, eu vou ser obrigado, infelizmente, né, a colocar a Zephyr aqui, porque ela que tá com C4. Tá bom, vai. Quem que vai entrar aqui pra receber a armadura? Pode ser a Tancosa, né? Ela já é Tancosa pra caramba, então eu jogo completamente porra louca lá. Tem esquiva, tem dodge, tem vida, tem... tem tudo. Então, beleza. A gente vai entrar aqui com explosivos. Entendo bala. Passando fogo. Shelter por último. Shelter por último. Ele vai dar aquele... Aquela zoeirinha dele lá de... Da desorienta, acho que tá tudo certo, né? Primeiro, a G vai ser esse. Você vai ficar por último, infelizmente. No waifu. No life. No life. Lá. Acabando agora. Bom, temos aqui alguns carinhas. Sorcerer lá no Scafundel. Eu acho que eu consigo dar duas porradas nela e matar logo, mas nada garante. Browser. Acólito. Talvez. Hitman. Pode jogar ela lá no meio, nada, zoeira. Falou, vou agressivo. Tem esse aqui, que a gente pode atirar. É verdade, né? A gente pode atirar o... A habilidade que ela vai usar. Então, eu posso dar um Fearless Advance só nela. Só pra tentar garantir. Ao mesmo tempo. Nós vamos, então. Surprise. Hitman. Será que dá pra matar? O próximo tiro vai ser... Da cobrinha. E aí vai... É, eu acho difícil eu conseguir matar esse maluco, pra falar a verdade. 3 ou 4 de dano. Esse Bruiser aqui também é difícil. Acho que a gente vai ter que tancar mesmo. Não tem jeito. Então, vamos que vamos. Atira aí, filho. Certo? Rolou o target. Tá, rolou o targado. Nós vamos, então, dar um Dazzle. Deixar todo mundo tonto. Quem que vai ficar mais tonto ainda? Alguém que não... Talvez o Brutus. Apesar que eu gosto de focar nele. Sorcerer. Difícil. Esse Bruiser, vai. Ele normalmente é o último que eu vou acertar, então fica dois turnos aí. Todo mundo desorientado. Yeah. Teoria dá pra dar um 3 aqui, né? 100% de crítico. Inclusive, provavelmente mataria com uma certa facilidade. Ou um Catarrão que garante uma kill. Então... Vai lá. Conseguiram acertar. Malditos. Todo mundo desorientado e acertaram. Certo. Aff, velho. Sério? O cara tá do lado da saída. Eu tenho que matar ou capturar o prisioneiro que fugiu. Sendo que ele tá do lado da saída. Mano do céu. Quem que deu essa ideia pro jogo? Pera aí. Mano do céu. Eu posso trocar de lugar com aquele cara e dar um subdue. Daria. Até de boas, até. Tá. Façamos isso. Façamos isso. Vê aí do céu. E aí eu posso me fechar ali no canto. Talvez. Tá vendo? Dá um crawl de control. Bate aqui na galera. Fica em cover mesmo. Dane-se a Sorcerer. Depois a gente vê o que ela vai fazer. Esse bagulhinho, eu não sei se ela contaria como subdue e se desligaria aquele cara ou não. Granada. É verdade. Choque granade. É, a primeira é essa aqui que pode stunar. A de stun, eu acho que não pega nesse bicho que ele tem resistência. Vamos lá, vai. Vamos tentar dar um save aqui. Vamos tentar dar um save aqui. Estonou um em um. Infelizmente não vai fazer muita diferença. Ah, delícia. E o desorientado aparentemente é removido. Ah, que delícia. Tá. Quem é que pode ir pra cima? Talvez é o Wife. Pra agir mais rápido. O que ela pode fazer? Talvez finalizar a Sorcerer antes que ela dar caca. Tá. Você consegue vir aqui? Eu espero que eu consiga, viu, filho? Tá, vamos ver, vai. Eu vou deixar aquele por último. O cara, eu acho que ele teleporta lá em cima e dá um subdue e acaba e já era. Então, vai lá. Você que tá lá embaixo, Torque, sobe aí, filho. Você que tá aqui do lado. Acaba aí com essa palhaçada. Infelizmente não tem uma posição muito boa pra ficar, mas... Aliás, ela pode terminar com o Catarro, viu? O Catarrão mata ela. Muito bom. Vai, Perry. Olha lá, Catarrão. Depois de um Spit. Ah, ela é imune ao Catarro. Putz. Chateado. Nossa, ela pode dar um subdue ali em cima, véi. A bichinha é rápida. Ô, louco. Tá. Só que ela também pode vir aqui pelo lado e, né, flanguear. Vamos flanguear os caras. Tem uma certa cor e tal. Vai. Fazer o quê? Eu não quero ver essa Sorcerer atirar. O Bruiser ninguém liga. Por isso que eu não quero ver esse bagulho aqui. Vai. Pronto. Isso aqui dá um dano OP. Faz umas habilidades OP. É bem chatinha. Levantou a cobra. Para mais de 18 agora, hein, pessoal? Ihuuu! Hahaha. Boa. E tá. Agora... Putz. Eu ia usar você. Tecnicamente eu posso dar um subdue ainda de boa, né? Mas eu acho que é melhor. Não. Peraí, peraí. Você, né? Tá. Você eu acho que dá para... trocar de lugar com aquele cara sem problemas. Então... Hitman sonolento. Deixa o Hitman sonolento aí. E mais? Prisioneiro. Ali já foi. Já foi. Eu vou tentar só eliminar aquele maluquinho ali. Porque sim. Ah, véi. Pronto. Desceu a cobra. Tá, desligou a minha arma, mas isso não vai ser o fim do turno, né? Do... Do mundo. Ah, bom. Posso dar frag grenade, mas a frag grenade vai impedir. Hum, agora que eu percebi a caca que eu fiz. Hum. Deixa eu dar uma olhada. Eu posso trocar com ele? Que era o cara que... Ah, eu posso. Então, dane-se. Ô, prisioneiro. Vai lá para baixo. Depois a gente vê esse negócio aí. É, eu ia usar ele para trocar para dar um subdue. Mas, como então, né? A gente tá aqui. Então, não vai usar nada. Inclusive, faz aí o próprio cura. Agora ele tá com uma super defesa. Não vai morrer nem a pau. E... Se ele precisar trouxar um frag, então vai trouxar um frag também. Aparentemente, o frag... Deixa eu ver. Dois brutos. Eu vou fazer isso aqui. Só para ver se ele sai de lá, mas eu não sei se é uma boa ideia. Olha lá. Quebra a armadura dele. Eu tô sem... Nada. Ah, menos que... Ah, peraí, peraí. É, menos que o jogo seja bugado, ele possa escapar por baixo, né? Mas, pelo menos... Aí a gente não tem muito o que fazer. Nossa, era free action. A gente não tem muito o que fazer, né? A gente vai ter que torcer para que não seja. Ele tá sem cover. Realmente não tentou colocar. Ignorou tudo e todos. Simplesmente falou, foda-se. É isso aí. É, o cara, em teoria, vai ter que subir lá tudo de novo. Certo? Terceiro turno. Vai. É, ele vai ter que dar a volta. Vai ser bem zoado para ele. Tá safe. Podia matar esse cara, né? Não sei se tem vantagem, desvantagem. Enfim. Três. Catarrão é... Ela não pega catarrão. Opa! Tá, peraí. Então, esse aqui é free kill. Pronto. E ainda dá para fazer, se quiser... Uma lambidinha. Três. Chega aí. Será que ela puxaria para o catarro? Seria da hora, né? Mas tudo bem. Puxa. Bind. Pronto. Nessa brincadeira, então, a gente tem o cara aqui do lado. Aqui é só... Fazer isso. E, se quiser muito... Daria para... Sei lá, até atirar no outro. Será que tem diferença? Pegar vivo? Tô com medo dele fugir bugado, né? Por causa daquela porta, mas... Eu acho que não. Da última vez, ele pulou para cima, quebrou a janela e fugiu. Fiquei muito puto. Mas eu acho que não vai ter disso, não. Qual que é o próximo? O próximo é... Hitman. Depois é o Shelter. Então, se eu chegar bem pertinho... O Shelter troca comigo e vai subdular, só para ter certeza. Certo? Olha lá, Shelter. Troca aí, filho. Pronto. E agora nós vamos lá e dão subdul. Ah, tô gostando do time sem... Sem curandeiro. Dá para funcionar assim, vai. Carinhas presos. Boa, boa, boa. Zero, dois, dois. Menos dois de um rest. Um pouco mais de créditos. Excelente. Fizemos tudo aqui. Temos mais um turno aqui de treinamento. Ok? Não tem nada aqui? Não, né? Bom, pessoal. Esse aqui é um dia que não vai ter nada. O que vai acontecer? Deixa eu ver. Full up degraded. Menos dois de um rest cada Friday. Eu posso deixar esse negócio crescer, que não é urgente. Certo? Posso deixar ele crescer aí. Em dois dias ele vai descer mais um. Então, em dois dias ele vai estar um, dois, ele volta para cá. Ele vai estar em três. Aí, mais um dia, ele vai estar em quatro. Eu resolvo a missão, ele volta para dois. E, na próxima sexta, então, ele reduz para zero. Eu acho que eu posso atrasar esse negócio. E fazer umas missões para... E fortalecer um pouco mais. Então, deixa o bagulho aí. Intel, sim. Quero abrir o bagulho? Quero. Mas eu quero Intel também. E agora a gente está abrindo os negócios nível 3. Unrested Town subiu para 3, tudo bem. Terminamos aqui o training do Bilu. Olha lá, dó de aumentado. Vai. 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 E, rapaz, está rolando um romance. O que é isso que deveria... Oh. Oh. Eu não... Está tudo bem. Eles queriam chegar. Fazer coisas estranhas. E, rapaz, eu... aprecio a sua honestidade. A porradeira e o teleportador ali. Está rolando um clima, galera. Está rolando um clima. Missão crítica. Essa missão precisa ser completada hoje. Hã. É, aparentemente meu delay talvez não seja tão delay. Fá. Bom, espera aí. Essa missão... Olha, eu ganhei um dia. Pô, eu gostei, cara. Porque, assim, eu estava precisando... Eu queria otimizar o meu uso de Shenarigans. Beleza. E o que aconteceu foi que no dia passado era o dia de não ter missão. É, tipo, você tem sempre um dia de missão, um dia sem missão. Um dia de missão, um dia sem missão. Ontem foi o dia sem missão. A gente pegou o Intel. Hoje era o dia de missão. Só tem uma. Então, assim, isso é interessante pelo simples fato de que não vai aparecer mais duas para subir a Unrest. Então, eu ganhei um dia de graça. Tipar três ou quatro. Uau. Muito bom. Galera, próximo vídeo, então. Vamos começar fazendo essa missão. Vamos ver aí o que eu vou levar para o time. Talvez eu leve o Bilu, não sei. Porque pode ser que seja uma missão difícil. Apesar que eu boto fé nesse time. Deixa eu dar uma olhada quantas fases nós vamos ter que fazer. Então, deixa eu ver. São três encontros. Três encontros muito difíceis. Talvez a gente deva levar o nosso time A. O problema é que ela era parte do time A. Então, é. Bilu. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Tchau. Tchau.